TVC Agora, apoio, hospital auxiliadora, 102 anos de cuidado com a vida, Giga, Três Lagoas, a gigante do seu lar, Casa das Cores, Casa com Você, e Novatec, transformando sua bicicleta em uma bike elétrica. Guará Renault. Se é Guará Renault, pode confiar. Todimo, a gente nasceu para construir. MSCAP. Acompanhe os sorteios ao vivo aqui na sua TVC HD. Sofá Inbox. Esse é meu sofá. Olá, muito bom dia. Quinta-feira, 5 de maio, TVC Agora já está no ar. Estamos ao vivo na sua TVC, canal Digital 13.1, ao vivo também nas ondas sonoras da Cultura FM. Gente, eu sempre gosto de mandar um abraço especial para as pessoas que estão sintonizadas na nossa FM, na nossa Cultura FM. Seja no carro, obrigado pela carona, no caminhão, está passando por Três Lagoas, ou aí dentro do ônibus, o importante é que você está conosco e você fica muito bem informado a partir de agora. Sem se esquecendo, né, da galera aí da internet, facebook.com.cultura.tvc, facebook.com.jpnewsms, o nosso WhatsApp já está no ar também, 992-34-4539. Mande a sua mensagem, mande a sua selfie, enfim, participe conosco do TVC agora desta quinta-feira. Vamos aos destaques? Vamos lá. Vamos falar de um suposto estupro que aconteceu no domingo aqui em Três Lagoas, está lembrado? Pois é, a gente vai trazer esse caso à tona com mais informações. Olha só, tem muita gente julgando aí e está cometendo um equívoco. Então aguarde para essa matéria especial que nós preparamos para você. E a madrugada que foi fria, hein? Pois é, mas o tempo deve ter mudança a partir de hoje. A gente vai saber aí se vai esfriar, se vai amenizar, enfim. Daqui a pouco tem a previsão do tempo para Três Lagoas e, claro, toda a região aqui da Costa Leste. Gente, é amanhã o grande sorteio da promoção explosão de prêmios, não é mesmo, Mari? É isso mesmo, Israel. Muito bom dia a todos. Olha só, você aí de casa tem somente hoje para ir até as lojas participantes, preencher, fazer suas compras, preencher o cupom e participar da promoção que fez milhares de Três Lagoenses felizes com vários prêmios. E no TVC desta quinta-feira você vai saber também. Bom dia, Israel. Estamos em meio à campanha Maio Amarelo, que pretende conscientizar os motoristas. Mas aqui em Três Lagoas não é impossível se deparar com algum tipo de situação dessa. Ainda nesta edição trarei outras notícias sobre esse assunto. Olá, Israel. Bom dia a você, bom dia a todos que acompanham o TVC Agora. E nós viemos acompanhar a entrega dos alimentos que foram arrecadados pela PTL no 11º torneio de pesca aqui de Três Lagoas. É já, já. Teaser TVC 321. Olá, Israel. Bom dia para você, bom dia a todos. Ontem a pauta foi a alta do gás. Quem lembra? O gás de cozinha que está mais caro. Hoje o assunto são as carnes. Carne bovina, de frango e suína, que não param de ficar mais caras e está pesando no orçamento do Três Lagoense, né? Os detalhes dessa informação é já, já, no TVC Agora de hoje. Está no ar pela TVCHD e pela Cultura FM TVC Agora. TVC Agora. Eu sou Israel Espíndola, como sempre agradeço a sua audiência, agradeço aí a sua companhia neste horário. Muita informação e, é claro, promoção também. Olha só, com mais ou menos 30 dias nas ruas, o menor infrator acabou flagrado com bicicleta furtada. Após vítima reconhecer o veículo com o adolescente que disse ter comprado o produto por R$ 50,00. Será que existe bicicleta de R$ 50,00? Mas, o Alfredo Neto tem todos os detalhes. Na tarde de ontem, a polícia militar foi chamada para comparecer no bairro Vila Verde, onde um menor estaria de posse de uma bicicleta furtada. Bicicleta esta que teria sido subtraída no período da manhã na área central. Após perceber o furto, a vítima foi até a delegacia, registrou o boletim de ocorrência e acabou descobrindo com quem estava a bicicleta no período do almoço e foi até o 2º Batalhão da Polícia Militar e informou aos policiais militares. Uma viatura da Rádio Patrulha foi até o local, ali no bairro Vila Verde, e conseguiu recuperar a bicicleta. Em conversa com o menor, os policiais acabaram ouvindo dele que ele teria comprado a bicicleta de um conhecido e pago o valor de R$ 50,00, mas não sabia indicar onde era o local que morava esse vendedor da bicicleta. O menor apresentou um documento para os policiais militares que comprovava que ele estaria em liberdade em 30 dias, teria saído da UNEI, a Unidade Educacional e Infracional, há menos de 30 dias e que ele teria cumprido pena sócio-educativa por aproximadamente um ano. O menor que já teria sido infrator nos delitos de furto, receptação, tráfico de drogas e porte legal de arma de fogo. O menor foi levado para a delegacia, acompanhado dos pais, aonde prestou depoimento, qualificado no delito de receptação e liberado para acompanhar o processo de liberdade que vai ser conduzido pela Vara da Infância e Juventude. Agora, a Polícia Militar, depois de ter devolvido a bicicleta para a proprietária vítima desse furto, trabalha para tentar localizar outros produtos que foram furtados e que estão sendo comercializados dessa forma ilegal nas redes sociais em aplicativos e grupos de venda e compra de produtos. Tome cuidado. Comprar produto sem a devida procedência, sem consultar a origem, pode te trazer muitas dores de cabeça, inclusive até um processo criminal. Aquela coisa que eu sempre digo aqui, aquela sensação de tirar vantagem, aquela coisa de sair ganhando, aquela ganância, você acaba caindo no conto aí e comprando produtos do mundo do crime. Lembrando, né? Receptação, comercialização de produtos furtados é crime sim. Agora, a palavra menor, né? Dá aquela sensação de uma criança frágil, de um adolescente frágil. Rapaz do céu, essa gurizada, viu? Tinha que ter esporte e educação para eles, para ver se a gente consegue mudar um pouco mais a vida destes jovens aí que estão cada vez mais no mundo do crime. Cada vez mais. Mudar de assunto e falar de coisa boa, como eu tinha dito, né? Além da informação, também temos promoção, meu amigo, Guará Renault. É isso? Isso mesmo. Melhor concessionária Renault aqui de Três Lagoas. Três Lagoas e região. Opa, verdade. Muito bem lembrado. Obrigado pela correção. Não é só Três Lagoas, toda a região aqui. Estamos na Guará Renault hoje convidando vocês. Fim de semana, dia das mães. Opa. Promoção top na Guará Renault. Café da manhã no sábado. Queremos que todas as mães da nossa região compareçam com seus filhos, parentes, amigos para poder prestigiar junto com a gente. Quem sabe você não pode dar um presente para sua mãe, um carro 0KM. E as promoções da Guará vão estar incríveis. Vamos continuar com o Sandero com até 10 mil de bônus. Adicionamos agora o Logan com 10 mil de bônus. Temos Captor com até 14 mil de bônus. Ouroc, novo lançamento da Ouroc 1.3 Turbo. O carro está fantástico. Não está tendo mais em estoque porque agora acabou. Já vendeu quase tudo? Quase tudo. Brincadeira, hein? Mas para sua mãe a gente arrumou uma também. Ó, eu te lembrei. Sábado, então, eu já tenho um compromisso marcado. Vou lá fazer o test drive da Ouroc. E já aproveitar ainda e dar uma forrada. Ganhar um cafezão na faixa. Claro. Topezeira? Coloca a gente. Viu? Ó a dica. Você vai lá na Renault, faz o test drive, conhece o showroom, conversa lá com meus amigos especialistas em Renault. E ainda de quebra, toma um cafezão caprichado. E claro, você ainda concorre a um Renault Kwid, não é mesmo? Isso mesmo. Apenas indo na nossa loja para você conhecer lá, fazer um test drive, você já vai estar concorrendo a um Kwid 0KM. Isso mesmo. Totalmente gratuito. Imagina, você apenas fazendo um test drive, ganhando um carro 0KM. É só na Guará Renault, não tem outro lugar. Bacana. Então, Guará Renault, na Ranulfo Marques Leal, bem próximo do Cristo. Decorou o telefone? Opa, agora já está. Qual o telefone? 21050646. Repete. 21050646. Guará Renault, a concessionária Renault de Três Lagoas e como meu amigo Lucas, Rafael? Isso. A via de toda a região. Equipe especializada, o melhor showroom, carros com uma tecnologia da Renault que está fantástico. A Renault caprichou na tecnologia. O carro mais econômico é o Renault Kwid, já falamos aqui para você isso. E a Master é a van, líder de segmento. Então, se você é empresário, está na correria aí, meu amigo? Só tem o sábado para ir visitar. Vá lá conhecer a Master, essa van fantástica, líder do segmento. Fé? Outros dois detalhes. Ainda tem mais duas novidades. Diga lá. Kwid, 100% elétrico. Novo lançamento. Chegou? Ainda não chegou aqui, mas a gente já pode fazer o seu pedido. Você já pode garantir o seu. Eu vi a matéria ontem, eu ia falar, mas não sei se chegou. Ainda não. Já abriu, já pré-venda? Já abriu pré-venda. Já pode garantir o carro elétrico mais barato do Brasil e mais econômico também. Essa coisa dos veículos elétricos nas bicicletas já aconteceu. Vocês estão vendo aí, cada vez mais bicicletas elétricas estão nas ruas, por conta do preço da gasolina. O Kwid já é o carro mais econômico. Agora vem a versão elétrica. Então, meu amigo, é bom você já se preparar, porque os elétricos farão parte, sim, além mais do futuro, do nosso presente. E a Renault, como sempre, saindo na frente. Lucas, valeu, meu irmão. Obrigadão. Sucesso e duas vendas para você. Obrigadão. Olha só, você já sofreu um acidente de trânsito? Uma enquete realizada pelo portal RCN67 apontou que a maioria já passou por esse tipo de situação em Três Lagoas. Para o setor de educação no trânsito, muitas vezes, esses fatos acontecem devido à falta de atenção ou mesmo à imprudência do condutor. Neste mês, no Brasil, é promovida a campanha Maio Amarelo, que tem o objetivo de educar os motoristas e melhorar o trânsito nas cidades e também nas rodovias. Em Três Lagoas, a situação é grave, pois não é difícil presenciar um acidente no dia a dia. De acordo com dados da Polícia Militar, de janeiro a abril deste ano, duas mortes foram registradas. Uma das vítimas foi o motociclista Evandeilton do Santos Silva, que morreu após colidir com o carro. Andando pelo trânsito de Três Lagoas, não é impossível se deparar com algum tipo de acidente. Uma pesquisa feita pelo portal RCN67 apontou que 70% dos entrevistados já sofreram algum tipo de acidente na cidade. O motorista Carlos Eduardo reconhece as dificuldades de se cumprir todas as regras do trânsito. O trânsito aqui, às vezes, é meio precário porque a gente mesmo faz o errado. Às vezes não dá uma seta, às vezes a gente ultrapassa no lugar errado, às vezes a gente acelera no sinal amarelo e esquece que o amarelo é para ter atenção. O vendedor Marcio Adriano afirma que para evitar acidentes, o motorista tem que dirigir por ele e pelo outro. O condutor precisa dirigir na defensiva, ele tem que dirigir para ele e para o outro também. Fazendo isso aí vai evitar muitos acidentes. De acordo com a coordenadora do setor de educação no trânsito de Três Lagoas, Carol Feliciano, a imprudência é a grande responsável pelos acidentes de trânsito. É a imprudência, né? Na verdade, a pessoa acha que com ela nunca vai acontecer um acidente. Infelizmente, ela pode causar um acidente grave. A gente tem aí alguns acidentes que acontecem na cidade, a maioria por excesso de velocidade e pela falta de atenção. Então, muitas vezes, a pessoa está segurando o celular, ela está difusa do trânsito e isso pode acontecer um acidente que pode ser uma coisa, uma fatalidade, né? Novamente, é um assunto que a gente sempre está relembrando você, principalmente você que é ciclista, motociclista e também pedestre. A tensão redobrada. E agora você, meu amigo motorista, lembrando que o maior tem que cuidar do menor, né? Eu sei que muitas vezes tem alguns motoqueiros aí que abusam da velocidade, mas por favor, dê seta, respeite a sinalização semafórica, respeite a sinalização horizontal e também a vertical e dirija por você e pelo outro. Essa é a verdade, porque senão, meu amigo, a coisa está complicada. Vamos falar de coisa boa, gente. É amanhã. Oi, Mari, Verdana. Oi, Mari. Tudo bem? Tudo bem. Você está indo aqui, Mari? Ué, eu achei que você tinha me chamado. Vou embora, então. Mas eu chamei. Não, fica. Mari, é amanhã. É amanhã, Israel. Nossa. Essa promoção que presenteou tanta gente, né? Nossa, Mari. Internet, rede social, rádio. Tivemos prêmios, panela, jogo de faca, brinquedos, viagem, dinheiro, viagem com acompanhante. Já pensou? E agora amanhã? Agora amanhã é um carro zero quilômetro. Eu vou estar lá pra sortear e você fica aqui. É? É. Não? Não, eu fico. Não, eu fico. Não é, Mari. Ah, é o contrário? A Mari Verdun vai estar lá na praça. Olha! Ami, Sebet. Isso mesmo. Amanhã? Amanhã ao vivo na praça. A partir das 10 da manhã eu já estarei lá. Mas como vai ser transmitido aqui pela TVCHD, aqui no TVC Agora, junto com o Israel, vocês acompanham a partir das 11 horas da manhã. Olha, ó, toda a promoção, exclusão de prêmio já tá com o quê? Com um ano e um ano, né? Ou não mais, tem mais. Não. Mas eu entreguei jogo de panela, eu entreguei... Churrasqueira elétrica. A churrasqueira elétrica. Eu só não entreguei, foi a viagem com acompanhante. Ah, o dinheiro. Ventilador também teve. Não, mas o dinheiro mesmo. Dinheiro foi. Foi, entreguei... Entregamos, né? Entregamos. Para o vencedor e amanhã nós iremos entregar um Renault Kwid. Isso mesmo. Zero quilômetros. Dá tempo? Dá tempo hoje ainda. Igual eu falei aqui pro pessoal, você que está em casa, corre nas empresas participantes, faça suas compras, preencha, exija o seu cupom, pode colocar na urna, porque hoje a gente já recolhe... Daqui a pouco, hein? Nós já recolhemos as urnas, isso mesmo. Sim, seis horas da tarde, o pessoal vai passar recolhendo todas as urnas. Sabe o que é legal? Porque tem lojas de serviços. Sim. Tem lojas de... Sim, abastecimento, lojas de... Postos de abastecimento. Postos de combustível. Exatamente. Tem ótica. Sim, está chegando o dia das mães, corre, que eu sei que o pessoal ainda não comprou o presente. Tem para a sua casa. Tem mesmo. Enfim, vamos falar o nome das empresas? Comece por você. Por favor, então vamos lá, então. Panorama materiais de construção. Postos BR, Nikkei e Paraty. Sete Farma. Constrolus Mix. Ótica especializada. Vidro Box. Mega Real. Multi Soldas. Mendes Produtos Automotivos. Brasil Medicard. Eita, está vendo? Daqui a pouco a gente fala mais empresas que estão participando. serviço, tem presentinho, presentão, tem potinho, tem roupa, óculos. As mais diversas lojas que você pode participar. E também tem sorveterias também. Sim, com certeza. Já pensou? Comprar um pote de sorvete e ganhar um carro. Nossa, você já pensou? Nós já tivemos exemplo aqui, hein? Já, com certeza. Ele ganhou mil reais, comprou um pote de sorvete e ganhou mil reais. Ô Mari, temos selfie? Olha, claro. Não é porque não temos mais o desafio que não temos selfie. Ainda não recebi, estou aguardando porque eu sei que o nosso público vai mandar. Por quê? Por quê? Voltou a fazer a pose da riqueza. Ah é? Então vamos. Vamos. Vamos agora fazer. Olha aqui, ó. Deixa aí, diretor. Deixa aí, diretor, no carro para a gente fazer uma pose aqui e o pessoal mandar foto. Será que consegue ou não? Será que dá? Na pose do carro? Não. É. Se você conseguir deixar... Aí, ó. Pode deixar aí, então. Aí. Vai só um pouquinho para lá, Mari. Para cá? Aí. Não, foi muito. Volta. Aí. Beleza. Vamos lá? 3, 2, 1. Valeu. Então mande a sua selfie para 992-34-45-39 para a gente não perder o costume porque a gente quer conhecer você. Exatamente. Saber de que bairro que você está assistindo, saber de que local você está nos ouvindo. Ou até mesmo aí pelas redes da internet, as redes sociais. Tá bom? Mari, daqui a pouco você volta. Volto, sim. Tava elegante ontem, gostei de ver. Muito obrigada. Você gostou da minha jaqueta? Amei. Que bom. Que bom. Volta já. No pronto atendimento de convênios do Hospital Auxiliadora, você encontra tudo o que precisa para a sua saúde. São cerca de 15 médicos clínicos e também especialistas 24 horas todos os dias. No Centro de Especialidades Médicas, você encontra médicos especialistas e equipe multidisciplinar à sua disposição para oferecer o melhor tratamento. São mais de 20 convênios atendidos, além do particular com suporte completo do hospital que existe há mais de 102 anos. Oferecendo saúde e qualidade para Três Lagoas e região. Sofá Inbox. Esse é o meu sofá. Estamos aqui na Estrela Casa Decor, uma loja linda para você. Olha só que loja bonita, loja ampla, cheia de promoções. Olha só que maravilha. Duas poltronas por apenas R$ 1.500. É isso mesmo que você está ouvindo. Eu estou aqui com o Júnior, que vai falar sobre muito mais promoção para você, não é mesmo, Júnior? Isso mesmo, Tati. Bem-vindo à Estrela Casa Decor. Bem-vindo ao telespectador da TVC. Isso mesmo, Tati. Esse sofá também de 2,5 metros, retrato irreclinável de assento e encosto de R$ 3,740. Ele está por apenas R$ 2.580. E para você, telespectador da TVC, eu vou facilitar parcelando em 10 vezes no boleto ou no cartão, Tati. Maravilha. Então você viu aí que você que está assistindo aí o TVC Shop, corre para cá, vem para a Estrela Decor, segue o pessoal nesse QR Code que está aparecendo para você no Instagram da Estrela Casa Decor e venha conferir todas essas promoções. Isso mesmo, Tati. E a loja está localizada na rua João Silva, 929. E você, telespectador da TVC, está esperando o quê? Corra, vem ser estrela você também. A promoção 25 anos de cores na sua casa chegou com tudo. É a sua chance de construir ou renovar com as ofertas imperdíveis da Casa das Cores. Latex Decora Mate Lata 18 litros a partir de R$ 479,90. Tinta Piso Coral Lata 18 litros R$ 304,90. E ainda tem um prêmio incrível. A cada R$ 1.000 em compras em produtos coral, concorra uma moto zero quilômetro. Unidades em Três Lagoas, Chapadão do Sul e Dourados. Casa das Cores, casa com você. Agora a Renault ficou suas raízes em Três Lagoas. Já realizamos mais de 150 sonhos de Renault novos e seminovos. Solucionamos mais de 400 veículos com serviços homologados e qualificados de quem entende o seu Renault. Promovemos mais de 600 encontros e sorrisos. Se é Guará Renault, pode confiar. Guará é Grupo Enzo, o maior grupo de concessionárias do estado do Mato Grosso do Sul. Vem pra Guará! TVC Agora De volta com o TVC agora desta quinta-feira. Rapaz, a semana passou que eu nem vi. Essa que é verdade. 22 graus na manhã desta quinta-feira aqui em Três Lagoas, hein? Rapaz, e a madrugada. Não foi tão fria quanto na madrugada de quarta-feira, quando registrou os termômetros. 13,4 graus. Nesta madrugada, os termômetros subiram um pouquinho. 14 graus foi a mínima. Rapaz, e nós estamos no outono, nem no inverno estamos. Já que eu estou falando de tempo e temperatura, vamos saber então como fica, né? A previsão do tempo para esta quinta-feira aqui em Três Lagoas e, claro, toda a Costa Leste. Nesta quinta-feira, a previsão é de sol com algumas nuvens durante o dia e queda de temperatura. Podem ocorrer chuvas de intensidade moderada a localmente forte e tempestades acompanhadas de raios, rajadas de vento e eventual queda de granizo em algumas regiões. Em Três Lagoas, a temperatura mínima é de 13 graus e a máxima de 26 graus. Em Paranaíba, a mínima é de 17 graus e a máxima de 25 graus. Em Aparecida do Taboado, a mínima é de 16 graus e a máxima de 24 graus. Em Inocência, a mínima é de 14 graus e a máxima de 21 graus. Em Água Clara, a mínima é de 12 graus e a máxima de 23 graus. E vamos falar do balanço final do Festival da Pesca que aconteceu no final de semana passado aqui em Três Lagoas. A PTL entregou uma tonelada e meia de alimentos ao Hospital Auxiliadora que foram arrecadados aí no 11º Torneio de Pesca Esportiva. Uma parceria que gerou frutos e que vem dando resultados. Foram entregues na tarde desta quarta-feira os alimentos arrecadados na 11ª edição do Torneio de Pesca realizado pela Associação de Pesca de Três Lagoas. Segundo o presidente da PTL, Júlio Roberto, a proposta maior do evento era, além de fomentar o desenvolvimento econômico do município, que a população pudesse colaborar com a doação de um quilo de alimento para ser revertido ao Hospital Auxiliadora. E segundo ele, o objetivo deste ano foi atingido. A PTL sempre faz as parcerias para de alguma forma poder ajudar as entidades locais, a população. E essa foi uma das formas que a gente encontrou de fazer isso. Arrecadando os alimentos das pessoas que vão ao evento e entregando ao hospital. Em três dias de evento foram arrecadados mais de uma tonelada e meia de alimentos. Uma parceria que já dura seis anos e que vem dando bons frutos. Tanto para a associação quanto para o Hospital Auxiliadora. De acordo com Daniela Mecaro, gerente de qualidade e captação de recursos, apesar do hospital ter uma boa estrutura para realizar os atendimentos na região, é uma unidade filantrópica. E segundo ela, ações como esta auxiliam para que o hospital continue de portas abertas. O Hospital Auxiliadora é uma entidade filantrópica, né? Que vem atendendo ao SUS aqui na cidade. Esse mês de maio faz 103 anos o Hospital Auxiliadora comemorando, né? E é o principal hospital aqui da região. Então, é o hospital mais tecnológico, o hospital que tem os seus processos melhores para o atendimento da população. No entanto, é filantrópico. Então, é necessário que se façam ações dessa como a PTL, que ao longo desses seis últimos anos, em todos os eventos, representativamente falando, foi muito bom para o hospital. Então, a cada momento que um munícipe ou uma pessoa que vai participar do show traz um alimento e doa para o hospital, é um sinal de amor com o hospital, né? O principal hospital que atende aqui toda a região. A gerente de qualidade conta que o hospital tem outras modalidades de capitalização de recursos, como projetos de emendas parlamentares, propostas de parceria para empresas e várias instituições. O hospital vem trabalhando dessa maneira em várias frentes. Então, nós levamos projetos para indicação de emendas parlamentares. Então, a gente apresenta projetos para o Poder Judiciário, empresas aqui da região, Rotary Club de Três Lagoas, Lions. Então, toda a comunidade aqui da região faz parte dessa transformação do hospital. Ao longo desses últimos cinco anos, o hospital mudou bastante. Então, até convido, quem não conheceu o hospital agora, nesses últimos cinco anos, é muito importante que conheça, porque é o hospital auxiliador e que eu digo sempre, quando eu cheguei aqui na cidade há seis, sete anos atrás, a gente dizia na rua, né? Se você precisar de hospital, você vai aonde? Ah, eu vou no hospital. Qual hospital? A auxiliadora. Então, a auxiliadora é sinônimo de hospital aqui na região, né? O décimo primeiro torneio de pesca é um dos maiores eventos de água doce do Brasil e reuniu mais de 15 mil pessoas este ano, entre os dias 28 e 30 de abril, às margens do Rio Sucuriú, no Balneário Municipal Miguel Jorge Itabox. O evento também aqueceu a economia local e, segundo os organizadores, foram injetados mais de três milhões no setor horteleiro, de turismo e também de comércio. E veja só, você já sabe que a Giga é o melhor lugar para comprar o presente do Dia das Mães, não é mesmo? Porque toda mãe adora ganhar presentes da Giga. A Giga tem muitas opções para presentear e sempre com os melhores preços. Então, aproveite domingão, hein, filho? Presta atenção, aí não vai me fazer feio domingo. Aproveite aí essas ofertas para o Dia das Mães e alguma das opções, vou te falar agora. A jarra elétrica inox de 1 litro e 800, só R$ 89,99. Baleiro de vidro, R$ 59,99. Caixa organizadora grande, R$ 29,99. Giga parcela ainda todas as suas compras em até 12 vezes sem nada de juros. Giga, a gigante do seu lar. Aqui em Três Lagoas, Rua Doutor Munir Tomé, número 451. Ó, no próximo domingo é o Dia das Mães, comemoramos aí. E hoje nós vamos conferir aí uma reportagem sobre três mulheres que, além de escolherem a maternidade, também são empresárias. A Ingrid Rocha conta essa história, né, para a gente. Gabriela, Andréia e Melissa. O que essas mulheres têm em comum? Elas são mães e escolheram abrir a própria empresa. Cada uma atuando em um segmento diferente. As profissionais vêm buscando o próprio espaço no empreendedorismo. A Gabriela Pache criou com o marido a 067 Vinhos há mais de dois anos. Ela é mãe da Isis, de nove anos, e da Alana, de um ano e oito meses. A maternidade, segundo ela, ajudou a ter um olhar diferente para a empresa. Eu fui mãe muito jovem. Eu fui mãe aos 19 anos. Então, toda a minha história de trabalho, de empreendedorismo, ou qualquer outro tipo de trabalho que eu fiz, foi sendo mãe. Eu não sei o que é trabalhar sem ser mãe, mas eu tenho certeza que, para a minha vida, só agregou conhecimento, me deixou com o senso de humanidade muito mais aflorado, respeitando mais as pessoas, mais compreensiva. Já a Melissa de Andrade se formou em nutrição em 2004. Depois, fez pós-graduação e conseguiu abrir o próprio consultório. De lá para cá, eu fui me descobrindo dentro da nutrição, porque eu sempre fui uma pessoa que convivi dentro da cozinha. Eu cresci nesse ambiente, porque a minha mãe cozinha muito bem, diga-se de passagem. Então, eu desde cedo, eu mexo com isso. Eu vejo, eu tenho uma certa intimidade com a cozinha. Mãe da Maria Fernanda, de 17 anos, e do João Gabriel, de 14 anos, A nutricionista sofreu um acidente em casa no início da pandemia de Covid-19 e ficou internada por mais de 20 dias na UTI. O forno de casa que a gente tinha lá de pizza, que era a gás, tinha um vazamento na tubulação e não sabíamos. E aí teve essa explosão, eu queimei 50% do meu corpo. Isso aconteceu na primeira semana da pandemia. Eu tive que parar com a minha vida. O mundo parou por conta da pandemia, mas a Melissa aqui parou porque ela foi parada de uma maneira muito brusca. Então, eu tive o acidente, eu fiquei 29 dias na UTI. Depois que eu voltei para casa, eu tive que me adaptar àquela nova rotina. Então, as sequelas da queimadura ainda eram muito intensas, eu tinha muita dor, eu tinha muita coceira, então eu precisava ocupar a minha cabeça. Não podia trabalhar. Independente da queimadura, eu não podia trabalhar por conta da Covid. Teve um dia que até o Ricardo, meu marido, falou que ele não aguentava mais ver gente dentro de casa porque eu era pintor, eu era jardineiro, eu era marcemeiro, mas passou. A Andréia Stefanella atualmente trabalha com estética, mas começou a ser empresária ainda grávida fazendo doces. Eu precisava complementar a renda familiar. Então, eu comecei fazendo doce, pão de mel e coisas mais. Sempre com diferencial, eu falo que sempre com uma pitada a mais de amor. E depois nós retornamos, viemos aqui para o Mato Grosso do Sul, eu entrei no mercado da beleza com o intuito de cuidar de pessoas. Depois, no caminho, eu acabei tomando coragem e fui ter o meu espaço para poder realmente desempenhar melhor o meu papel de mãe, para que a minha filha pudesse estar comigo, mais próxima, ter um horário mais flexível. Porque quando você quer queira queira ou não, quando você está em uma empresa, às vezes você não tem muito tempo, apesar de ser dona do seu próprio horário, mas você não tem um espacinho para a sua filha, para o seu filho, enfim. Mãe de Maiara, de 11 anos, Andréia aposta na parceria de mãe e filha e tem como referência uma outra pessoa muito especial. A minha mãe foi muito importante com relação a isso. E a gente sabe hoje que todo mundo fala que se você teve uma boa mãe, você vai ser uma boa mãe. Então, eu falo que minha mãe foi um exemplo para mim. Porque na nossa infância, ela não trabalhava, mas depois, quando todo mundo cresceu, ela voltou para o mercado de trabalho, tanto que ela está até hoje no mercado de trabalho. Justamente por isso, para ser independente, para mostrar força, que nós podemos estar onde nós quisermos, né? E nessa semana em que se comemora o Dia das Mães, a Gabriela, a Andréia e a Melissa têm um recado para você, mãe, que também tem vontade de empreender. Ah, eu diria vai. Faz porque vocês são fortes e vocês vão fazer pelos seus filhos. Tenho certeza que vocês vão ser melhores ainda. Isso faz da gente uma mãe melhor, uma esposa melhor e uma dona de casa melhor quando você faz o que você gosta, quando você acorda e se realiza na sua profissão. Então, nada é impossível. A gente tem que buscar, conquistar e ser feliz com aquilo que você conquista. É difícil, mas vale a pena. Vale muito a pena. Uma, porque você faz diferença na sua história. Você muda todo o seu contexto. E outra, porque você vai deixar a história para os que virão. Olha, eu sempre digo o seguinte, mulher, independente se é mãe ou se ela está noiva, a mulher deve empreender, deve conquistar cada vez mais o seu espaço e é muito satisfatório para nós, homens, ver a mulher conquistando os seus direitos, conquistando as suas vitórias. É muito gratificante. Então, você, mulher, deve sim conquistar aí o seu espaço. E por falar em dever, preste atenção aí, ô filhão. Domingo você tem um compromisso marcado. Você deve comprar o presente da sua mãe. Ah, está sem dinheiro. Então, preste atenção neste recado. Meio milhão de reais. Rapaz do céu. É isso mesmo, gente. No sorteio desta semana, no MSCAP Região, você concorre a meio milhão de reais em prêmios, além de ajudar, é claro, o Hospital de Amor de Campo Grande. O sorteio deste domingo, especial Dia das Mães, é por isso que no quarto prêmio serão aí 400 mil reais. No primeiro sorteio, 10 mil reais. No segundo sorteio, mais 10 mil reais. No terceiro sorteio, 10 mil reais. E ainda tem os 20 giros da sorte de 5 mil reais. E no quarto, rapaz, eu já comprei, já mandei a cartela para a Dona Osana. É, a Dona Osana já ganhou lá o presente dela, porque tenho certeza que eu vou ganhar esses 400 mil reais. Eu não, né? A minha mãe. Os 400 mil reais. Já pensou? 400 mil reais, meu amigo. Com essa grana toda no bolso, hein? Rapaz, que coisa boa. Sabe quem que vai premiar? Só tem uma. MS CAP e região. Dá para fazer muita coisa, não é mesmo? MS CAP é regional e por isso muito mais fácil de ganhar. Comprando no MS CAP e região, você ajuda também o Hospital de Amor de Campo Grande, cedendo o direito de resgate. Lembrando que você acompanha o sorteio aqui, ao vivo, todo domingo, às 9 da manhã, na sua TVC. É claro, canal 13.1. Então, já sabe, adquira o seu MS CAP e região e até domingo, hein? Boa sorte. 400 mil reais, hein? Que beleza, hein? Olha só, a justiça defere a tutela de urgência, né? Que impede greve da educação lá em Paranaíba. O descumprimento da educação pode, aí, da decisão, pode, inclusive, gerar multa de 5 mil reais. Alex Santos. Olá, e uma decisão judicial do desembargador Julizar Barbosa Trindade impediu a greve anunciada pelos profissionais da educação que teve início na última segunda-feira aqui em Paranaíba. O descumprimento da decisão está sob pena de multa de 5 mil reais, limitada a 100 dias. Conforme a decisão do juiz, foi informado o quantitativo de 30% dos professores para a manutenção da legalidade do movimento, o que, para ele, não é suficiente para afastar a exigência da norma, já que não foi especificado como seriam ministradas as aulas em cada escola ou também os SEINFs aqui de Paranaíba, além da quantidade de alunos, turma e como seriam realizados os procedimentos para atingir a todos. A gente lembra que os profissionais da rede municipal de educação, sejam eles professores e servidores do administrativo, anunciaram o início da greve na última segunda-feira. Os profissionais da educação aqui do município reivindicavam o incremento na ordem de 33% nos salários após o aumento do piso salarial da categoria. Segundo informações do Sindicato dos Servidores, não há aumento real nos vencimentos dos profissionais desde 2012. O Sindispar, que é o Sindicato dos Servidores Públicos Municipais, não emitiu nota em relação à decisão. As aulas da rede municipal de ensino e SEINFs seguem normalmente. Obrigado, Alex Santos, direto de Paranaíba. E ela já está aqui, Mari Verdun. Mari, temos fotos? Claro que temos. Obrigado. A nossa audiência não é só por prêmios. Nossa audiência é a nossa audiência. Ah, deixa eu mandar um abraço. Eu esqueci. Para o Fernando, motorista lá do Conselho Tutelar, não perde um TVC agora. E também para todo mundo lá da Vila Aro. Hoje de manhã estive lá com a dona Jussara. Jussara, um beijo para você, para a sua família toda, tá? Da Vila Aro, que também falou, olha, eu acompanho o TVC agora todo dia. O RCN Notícias, quando eu acordo cedo. Mas o TVC agora, ó, um beijo para você da Vila Aro, que não perde um TVC agora. Fico muito feliz. Eu também, fico muito feliz. Muito feliz. E por felicidade, ó. Falando em felicidade, tá vendo a nossa pose? É legal. É legal. Sim. É legal. Mas eu quero a selfie, né? Mas faltou a pessoa. Pois é. Então, quem mandou essa foto aí foi o Anelino. O Anelino. Anelino Luiz Ferreira. Faltou você aqui, meu amigo. Bom dia para você também, viu, Anelino. Muito obrigada pela essa foto aí. Mas da próxima você faz uma selfie. Nós queremos ver você também. E essa... Ah, esse aqui eu conheço. Essa aqui é a dona Gelinda. Dona Gelinda. Dona Gelinda está sempre com a gente. Dessa fotinha aqui está o neto dela, o Luan. Um beijo para a senhora, um beijo para o Luan e obrigada pela audiência, tá bom? Deixa essa foto aqui, ó. Toda vez que eu vejo essa foto me remete à cozinha. Sim. E é a cozinha, realmente. Agora que eu comecei a precisar de mais detalhes, está aqui as panelas. Ah, dona Gelinda, depois você manda a mensagem que eu e a Mari a gente vai... Eu estou sentindo o cheiro do rango da senhora daqui. Nossa, e esse tempo que a gente come, né? Nossa senhora. Meu Deus do céu. De manhã, à tarde, à noite, madrugada. Sempre com muita... Vamos lá, vamos de mais fotos? Olha ela aí. Vamos, essa é a Laís. Ô, Laís, onde você está aqui? Canção nova, filha. Me conta. É na canção nova. É? É. Viu? Além de... Ainda sou um... Eu falo pra vocês. Você é um cara viajado, né? Viajado, de família, que não fica aí nessas noitadas. De família? Não, eu não falei nada, só perguntei. Vocês viram que ele, né, deu uma risadinha. É que eu falei da noitada. Entendi. Não, eu sou de família. Eu estou aí também na noitada, mas eu sou de família. Agora você... Sim, eu e meu marido, a gente bate uma perna. Muito bom isso aí. Parabéns. Isso aí, né? Ô, Laísiane, muito obrigado. Laís, beijo pra você. Ah, outra? Outra, outra fotinho. Mas olha aí também. Show de... Não. Não, a gente... Não, fica legal. É uma das primeiras fotos. Essa foto fica legal. Mas é uma das primeiras fotos que eu saí normal, né? Salva aí, vamos publicar nas nossas redes sociais. Vamos publicar. Quem mandou essa daqui foi o seu João. Ô, João. João Ferreira da Silva, lá da Vila Piloto. E o seu João é participante do desafio. No desafio. Isso. É? Ele foi no desafio. A esposa dele também. Ah, do desafio, tá? É, desafio Honda. E da promoção, a explosão de prêmios? Também. Ontem, lá na Honda, eles falaram pra mim que já preencheram com ponto. Tô aqui, ó, torcendo. É amanhã. A partir das 11 horas da manhã, aqui na sua TVCHD, tem o sorteio de um carro, de um Renault Kwid, zero quilômetro. A Mari Verdam vai estar lá na Praça Ramstead, com toda a diretoria, com toda a equipe, né? Do grupo RCN de comunicação. E, claro, o carro vai estar lá também. Com certeza. Lá na praça, como você disse, vai ter também um som lá pra gente, pipoca lá pra vocês. Então... Ai, queria. Estamos trabalhando pra isso. Calma. No próximo, a gente vai colocar um show ao vivo. Já pensou? Aí a gente apresenta o TVCHD direto da praça. Direto da praça. Não amanhã. No próximo. Vamos estudar essa ideia. E, olha, no próximo mesmo, porque vem muito mais promoções por aí, viu? Próximo bloco, a gente vai falar daquele caso que aconteceu aí de uma suposta violência sexual em um menino de 3 anos. Então, sai daí. Só eu que tenho que cuidar da empresa e do meu filho ao mesmo tempo? Só eu que recebo cara de surpresa quando descobrem que eu sou a dona? Só eu que, quando tô numa reunião de negócios, pensam que eu tô num encontro? Não é só você. Conheça o Sebrae Delas, um programa que une a força das empreendedoras e ajuda no desenvolvimento de negócios. Sebrae Delas. Fecha Nesto Dimo. As melhores ofertas pra você, só até sábado. Piso 58 por 58 extra, R$ 29,90. Torneira Deca Lavatório, R$ 238,90. Chuveiro Lorenzetti, Lauren Shower, R$ 99,90. Caixa d'água Mil Litros, R$ 369,90. Vitro MGM Branco, R$ 399,90. Compre até 10 vezes sem juros no cartão do Dimo. Fecha Nesto Dimo. Estamos aqui na Estrela Casa Decor, uma loja linda pra você. Olha só que loja bonita, loja ampla, cheia de promoções. Olha só que maravilha. Duas poltronas por apenas R$ 1.500. É isso mesmo que você tá ouvindo. Eu tô aqui com o Júnior, que vai falar sobre muito mais promoção pra você, não é mesmo, Júnior? Isso mesmo, Tati. Bem-vindo à Estrela Casa Decor, bem-vindo telespectador da TVC. Isso mesmo, Tati. Esse sofá também de 2,5 metros, retrato e reclinável de assento e encosto de R$ 3,740, ele tá por apenas R$ 2.580. E pra você, telespectador da TVC, eu vou facilitar parcelando em 10 vezes no boleto ou no cartão, Tati. Maravilha. Então você viu aí que você, que tá assistindo aí o TVC Shop, corre pra cá, vem pra Estrela Decor, segue o pessoal nesse QR Code que tá aparecendo pra você no Instagram da Estrela Casa Decor e venha conferir todas essas promoções. Isso mesmo, Tati. E a loja está localizada na rua João Silva, 929. E você, telespectador da TVC, tá esperando o quê? Corra, vem ser estrela você também. A promoção 25 anos de cores na sua casa chegou com tudo. É a sua chance de construir ou renovar com as ofertas imperdíveis da Casa das Cores. Latex Decora Mate Lata 18 litros a partir de R$ 479,90. Tinta Piso Coral Lata 18 litros R$ 3,490. E ainda tem um prêmio incrível. A cada mil reais em compras em produtos coral, concorra uma moto zero quilômetro. Unidades em Três Lagoas, Chapadão do Sul e Dourados. Casa das Cores. Casa com você. Com ações de regionalização da saúde, o governo do estado criou polos de atendimento em todas as regiões, onde são realizados procedimentos de média e alta complexidade. Os exames de cirurgia suspensos durante a pandemia estão sendo atendidos em 39 estabelecimentos de saúde em 34 municípios. Mais de 23 mil pacientes já estão cadastrados. Informe-se sobre os programas Opera MS e Examine MS na unidade de saúde mais próxima. Governo do estado. A saúde mais perto de você. Especial Dia das Mães Giga. O presente que sua mãe vai amar está aqui. Jarra elétrica inox de 1 litro e 800, só R$ 89,99. Baleiro de vidro, só R$ 59,99. Caixa organizadora grande, Ratan, só R$ 29,99. A Giga ainda parcela suas compras em 12 vezes nos cartões, sem nada de juros. Especial Dia das Mães Giga. De volta com o TVC agora desta quinta-feira. Deixa eu mandar um abraço para o pessoal que está aqui no facebook.com.jpnews. A Andréia Takashi, a Leizane Lima, acabou de mandar inclusive a sua selfie. A Lívia Caroline, a Rose Moreira, a Giane de Jesus, o Everaldo Jacinto Melo, José Alencar. E o Everaldo... Ah, o Everaldo está dizendo aqui, ó. Bom dia, ontem tive o prazer de conhecer a Mari. Ela é muito legal. Aham, super legal. Aqui no estúdio. É brincadeira. Ah, quem mais aqui? A Vicente e a Jussara. A Jussara da Vila Ar. Hoje de manhã estive lá preparando uma reportagem sobre escorpiões. A gente conversou, ela falou que acompanha o programa sempre. Obrigado, tá bom? A Jussara e também o Vicente, que é o esposo dela. Tá bom? Recado dado, vamos lá? Nesta semana, o Programa Municipal de Defesa do Consumidor, o PROCON, de Três Lagos, realizou uma pesquisa de preços em supermercados e açougues para comparar quanto o Três Lagoense está pagando no quilo da carne. E os fiscais percorreram oito estabelecimentos onde foram levantados os preços dos principais cortes de carne. Bovina, suína, aves, miúdos. A última pesquisa desse gênero no Alimentício foi realizada em fevereiro, sendo identificada em um equilíbrio no valor do quilo da carne bovina e uns pequenos aumentos em alguns cortes de frango. A ideia é falar que o consumidor precisa pesquisar, pois existe uma diferença de até 200% no valor de um estabelecimento para o outro. Gente, 200% é muita diferença. Também foi falar com o proprietário da casa de carne para saber as dificuldades na hora de comprar a carne mais em conta. Vamos conferir a reportagem da Tati Simon. Pesquisa, olha, compara e calcula. O ritual de cada ida ao açougue é sempre o mesmo para muitos consumidores. Com os preços dos principais alimentos nas alturas, a carne também está comprometendo o orçamento de muitas famílias. Na casa do seu Gilmar tem espaço para todos os tipos de cortes de carne. Hoje, a escolha foi porco. Não, sem dúvida, né? Tem cortes mais em conta, cortes promocionais, né? Que você tem que se adequar porque as coisas não estão fáceis, né? Não, sempre tive essa preferência. Mas acaba que é mais em conta. Não, sem dúvida, né? No caso hoje específico até por causa do clima, isso é para fazer uma feijoada. Pesquisar e testar todos os tipos de proteína são as principais instruções que o economista e professor universitário, Maisal Riso, passa para quem quer dar uma economizada. O brasileiro, de maneira geral, né? Não só a dona de casa, é muito criativo. Ele tem que usar da sua criatividade para mudar o prato, mudar o ingrediente. Ele tem que buscar promoção, ele tem que estar de olho no folhetinho do supermercado. Hoje tem grupo de WhatsApp para tudo, né? Está nos grupos aí do supermercado, está de olho nos preços, buscar a promoção, o dia da carne, o dia do legume. Ele tem que usar o máximo possível dos meios que ele tem hoje para tentar ganhar na compra. Hoje a regra é ganhar na compra, porque se ele for pagar o preço que está lá na gôndola, que está lá no freezer do supermercado, em qualquer dia da semana, ele pode sofrer uma variação muito grande. Então ele tem que estar aberto para novas experiências, novas marcas. Ele tem que ser criativo. Hoje o brasileiro já é criativo, né? Mas hoje tem que ser mais criativo ainda para sobreviver à inflação. O Três Lagoense está tendo que se desdobrar e não é de hoje. Para colocar proteína na mesa, vale trocar o bifinho de carne vermelha pela bisteca suína ou pela coxa e sobrecoxa do frango. Mas para quem quer garantir o tradicional churrasquinho de domingo de dia das mães, vai precisar pesquisar pela melhor oferta. Daí o recado está de cima, hein? Pesquisa para fazer uma economia. Agora, onde você não precisa de pesquisa, pode ir de olhos bem abertos e confiar, é no pronto atendimento de convênios do Hospital Auxiliadora, onde você encontra tudo o que precisa para você, claro, para a sua saúde. São cerca de 15 médicos clínicos e também especialistas 24 horas todos os dias. No Centro de Especialidades Médicas, você encontra médicos especialistas e uma equipe multidisciplinar à sua disposição. Para oferecer o melhor tratamento, são mais de 20 convênios atendidos, além do particular, com o suporte completo do hospital que existe há mais de 102 anos, oferecendo saúde e qualidade para Três Lagoas e, claro, toda a região. Hospital Auxiliadora. No último domingo, o menino teria sido violentado, digo, teria sido violentado sexualmente. Reforço isso porque o laudo da perícia não confirmou o abuso. O caso está sendo investigado pela polícia e ontem à tarde eu procurei saber mais informações. Vamos conferir. Um caso que chamou a atenção dos Três Lagoenses foi de um suposto estupro de um menino de 3 anos. O acusado da violência sexual teria sido o próprio pai. O fato ocorreu na noite do último domingo no Jardim Carandá. A coordenadora do Conselho Tutelar de Três Lagoas explica como recebeu a denúncia. Através do nosso plantão, 24 horas, do Conselho Tutelar, fomos acionados pela Polícia Militar, onde havia um fato de um suposto abuso de uma criança de 3 anos no bairro Carandá. O conselheiro se deslocou até o local, de lá foi encaminhada a criança para a UPA e da UPA foi para a delegacia para fazer o boletim de ocorrência. Ainda de acordo com as informações que nós coletamos aqui no bairro, o acusado teria tido meningite e lhe causado sequelas. Mas levava uma vida normal com a esposa e o próprio filho de 3 anos de idade. No Jardim Carandá, onde aconteceu o suposto estupro, os vizinhos não querem comentar sobre o fato. Isso porque o homem tem várias passagens pela polícia. Os vizinhos estão com medo e essa moradora do bairro ficou sabendo o caso e aceitou conversar conosco desde que a gente não identifique ela. Como que era a convivência da mãe, da criança e desse rapaz aí? Então, eles viviam aqui, né? Mas eles tinham um problema. Eles tinham aquela doença, deu aquela doença meningite nele, né? E ele ficou com alguma sequela. Daí, eles moravam aqui por perto. E aí, assim, viviam normal eles, né? A criança foi levada para a unidade de pronto atendimento e passou por os exames. E, de acordo com essa moradora, o laudo teria apontado apenas assaduras. Aí fizeram o laudo, o exame do menino lá, aí não constatou nada. Era apenas uma assadura que estava no menino. O caso está sendo investigado pela Polícia Civil e o Conselho Tutelar acompanha de perto. A conselheira faz um alerta para que os pais fiquem atentos às mudanças de comportamento das crianças. É a observação da família muito importante, né? Principalmente do pai e da mãe, que está mais próximo, mais ligada à criança. Observando essa mudança de comportamento. E qualquer mudança de comportamento é importante que procure os órgãos, né? Que seja a escola, o Conselho Tutelar, informe nessa mudança de comportamento. Pois é, pessoal. O que nós apuramos no bairro é de que este homem foi ameaçado. Ninguém quer inocentar ninguém. Ninguém está aqui para inocentar. Não é o papel da imprensa fazer isso. O papel da imprensa é noticiar. Aconteceu um fato no domingo. Ontem, inclusive, conversava com a Fátima Bittencourt, a coordenadora do Conselho Tutelar, e justamente conversava com o papel nosso de informar. Como é que chegou essa denúncia? A criança? Você entendeu? Vamos aguardar aí a Polícia Civil que está investigando o caso para tomar qualquer atitude. Porque, de repente, o cara é inocente e o pessoal já quer, né? Então, calma. Cabe à justiça, essa sim, culpar, julgar, inocentar, não a nossa. Tá bom? Vem para cá, Mari Verdun, novamente. Tudo bem, Mari? Não vou cumprimentar você. Por quê? Por que não? Porque você fica falando que eu sou chata, eu vou embora. Eu? Não! Eu! 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 Só estou aqui por causa da nossa audiência. Ele falou que te conheceu ontem, achou você muito legal. Eu falei, sim, muito legal. Aqui no estúdio. Mas eu não disse que você é chata fora do estúdio. Eu disse? Eu não disse. Não! O pessoal falou, escutei daqui. Você está intentando. Eu escutei daqui. Não, escutei o pessoal de casa e falou, disse sim, Mari. Por isso que é importante a interpretação de texto. Para não sair falando bobagem, está vendo? É, né? Aí, ó. Mais um. Aqui no estúdio. Mulher é sempre a doida mesmo. Lá fora, legal. Lá na redação é legal. Lá na Ronda 3 é legal. Vai, vamos de foto. Vamos de foto. Fotos. Fotos. Achei que a gente ia falar da promoção agora. Olha. Não. Faz parte agora da promoção. Agora é foto. Tá bom. Então vamos mandar um beijo. Vamos mandar um beijo para a Márcia. Ela que te mandou uma mensagem falando que eu sou legal, viu? Porque ela me deu um abraço ontem na Ronda. Foi ela? Foi a Márcia. E essa é a Julinha, a neta dela. Não, a mensagem que eu recebi era de um homem. Ah, é? Era. Ah, então, tá. Mas tudo bem, Márcia. Mas ela mandou também. Márcia. Que bom que você gostou da Márcia. Beijo para você, tá bom? A gente tem uma conversa aqui diretamente para ela se comportar. E ela, qual que era a menina da menina? Tá vendo, né? A Júlia. Ô, Júlia. Beijo. Um beijo, Júlia. Essa daqui é Dona Joana, Gisela. Joana Dark, Gisela e Amador. Estou assistindo a gente e também já mandando Feliz Aniversário. Eu já conheço essas pessoas. Ah, você já conhece as pessoas. Então, tá, né? Obrigado, 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 obrigado. Eu também já conheço. Um beijo para vocês, viu? Elas já estão mandando Feliz Dia das Mães, viu? Feliz Dia das Mães para a Dona Joana e também para a Gisela, que é mãe dessa pequenininha aqui, ó. Porque amanhã você não vai estar aqui, né? É por isso. É que eu vou deixar aí para mandar o abraço para todas as mães amanhã. Mas tudo bem. Feliz Dia das Mães para vocês. Vamos lá? Mais uma fotinha. Aí, ó. Marcia, lá comigo. Olha! Não, agora... Não, fala a verdade. Fala, não, fala, fala. Vou falar. Agora você vem com elogio, né? Top! Fala que eu sou chata. Meu Deus, eu falei assim que era legal. Fala que eu sou chata e agora vem com os elogios. Não, tá bom. Mas essa foto aqui não é para receber os seus elogios. Muito linda. É para mandar um beijo para a Márcia. Márcia. Márcia, um beijo para você, tá? Obrigada pelo carinho. Show de bola. Adorei essa foto. Minha jaqueta que você me deu. Sim. Tem mais? Não. Não, tem mais fotos? É isso. Amanhã, está chegando a hora, Mari. Nossa senhora, estou com frio na barriga. Por que a gente fica assim, né? Ai, ansiedade. Porque é amanhã. Eu estou muito ansiosa. É amanhã, um carro zero quilômetro. Eu quero desejar boa sorte para todos os participantes que compraram nas empresas e preencheram seu cupom. Muito bom, muito bom. Foi demais essa promoção. Sortemos itens para casa, brinquedos, jogo de faca, panela, dinheiro, viagens com acompanhante. Mas amanhã, a dona Mari Verdan estará lá na praça, hamstered, a partir das 11 horas, com toda a equipe do Grupo RC de Comunicação, porque chegou a hora de entregar um Renault Kwid. Zero em um. Zero quilômetro. Zero. Lindo, 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 lindo. Vamos falar mais das nossas amigas e das parceiras? Com certeza, pode começar. CRC Vete. Varejão das Baterias. Contrate Vistoria. Depósito de Gás Avenida. E Novatec. Destaque Celulares. Restaurante Bacana Marina do Lago. Laboratório Biocito. Vasoli. E o sorteio é amanhã, às 11 da manhã, aqui no TVC agora, viu gente? Ó, corre que ainda dá tempo, tem essa tarde, 18 horas. Começa a escolher as urnas. E aí, meu amigo, né? E aí? Cruzar os dedos e boa sorte, tá bom? Boa sorte mesmo, gente. Ó, no próximo bloco a gente vai ver aí a entrevista com o José Mauro, que é o novo secretário de meio ambiente aqui de Três Lagos. Sai daí não. DPC Adorado. Só eu que tenho que cuidar da empresa e do meu filho ao mesmo tempo? Só eu que recebo o cara de surpresa quando descobrem que eu sou a dona? Só eu que quando tô numa reunião de negócios, pensam que eu tô num encontro? Não é só você. Conheça o Sebrae Delas. Um programa que une a força das empreendedoras e ajuda no desenvolvimento de negócios. Sebrae Delas. Agora a Renault ficou suas raízes em Três Lagos. Já realizamos mais de 150 sonhos de Renault novos e seminovos. Solucionamos mais de 400 veículos com serviços homologados e qualificados de quem entende o seu renúncio. Promovemos mais de 600 encontros e sorridos. Se é Guará Renault, pode confiar. Guará é Grupo Enzo, o maior grupo de concessionárias do estado do Mato Grosso do Sul. Vem pra Guará! Você pode ajudar o Hospital de Almoço de Campo Grande comprando o MSCAP e cedendo o direito de resgate. Meio milhão? É pra já! Separa meio milhão pro MSCAP dessa semana. Meio milhão. Meio milhão. Meio milhão. Meio milhão. Meio milhão. Meio milhão. No especial do Dia das Mães, mais de meio milhão de reais em prêmios. Só no quarto sorteio, 400 mil reais. Isso mesmo, mais de meio milhão de reais em prêmios. MSCAP, ajude concorrar. Especial Dia das Mães, Giga! O presente que sua mãe vai amar está aqui. Caneca de porcelana tema das mães, só R$ 8,99. Quadro caixote com moldura de 60 por 90, só R$ 59,99. Espelho com moldura 60 por 100, 60 centímetros por R$ 159,99. A Giga ainda parcela suas compras em 12 meses nos cartões, sem nada de juros. Especial Dia das Mães, Giga! A gigante do celular. A promoção 25 anos de cores na sua casa chegou com tudo. É a sua chance de construir ou renovar com as ofertas imperdíveis da Casa das Cores. Latex Decora Mate Lata 18 litros a partir de R$ 479,90. Tinta Piso Coral Lata 18 litros, R$ 304,90. E ainda tem um prêmio incrível. A cada mil reais em compras em produtos coral, concorra uma moto zero quilômetro. Unidades em Três Lagoas, Chapadão do Sul e Dourados. Casa das Cores. Casa com você! Nos últimos anos, o Governo do Estado distribuiu investimentos em saúde em todos os municípios, equipando e ampliando a rede de atendimento. Foram 112 milhões em equipamentos e 260 milhões em obras e reformas. Agora são oito polos que atendem os moradores de cada região e quatro novos hospitais regionais, três sendo finalizados ainda este ano. Governo do Estado. A saúde cada vez mais perto de você. Chegou em Três Lagoas, Bela Vista, Condomínio Residencial. Casa com dois dormitórios em um condomínio fechado, com tudo o que sua família precisa para ter mais conforto, segurança, alegria e qualidade de vida. Há três minutos do shopping, piscinas adulto e infantil, academia e muito mais. Saia do aluguel com parcelas a partir de R$ 498. Bela Vista, Condomínio Residencial. Telefone 6799911-3232. De volta com o CTVC agora desta quinta-feira, 22 graus, né? E a máxima, nós já falamos aqui da previsão do tempo para Três Lagos, não deve ultrapassar aí os 23 graus. Imagens da rua João Gonçalves de Oliveira. Essa rua que fica ali nas proximidades do quartel do Exército Brasileiro, aqui em Três Lagoas. Céu aberto, sol. Ei, rapaz, eu tenho medo desse céu aberto, porque durante a madrugada é aí que a temperatura realmente cai. Não é mesmo? Bom, deixa eu agora falar agora, vamos até Campo Grande. Sabe esta promoção, né, do Governo do Estado, a nota premiada? Essa que você vai no supermercado e pede para inserir ali o seu CPF. Pois bem, você acredita que tem muita gente que não foi resgatar o prêmio? Hein? Eduardo Suede. Bom dia a todos os nossos amigos do TVC Agora. Hoje vamos trazer informações do programa Nota MS Premiada, que sorteia prêmios aos CPFs cadastrados durante as compras em estabelecimentos aqui do estado de Mato Grosso do Sul. Tem 848 ganhadores que ainda não se cadastraram para retirar o dinheiro sorteado. Segundo o Governo Estadual, o montante acumulado chega a R$ 754 mil e o dinheiro fica disponível por 90 dias após o sorteio. Os valores não sacados serão destinados ao Fundo de Habitação de Interesse Social para financiar o projeto de moradias em Mato Grosso do Sul. Para conferir se você foi um dos contemplados no programa, é preciso acessar o site www.notapremiada.ms.gov e digitar o número do seu CPF. Caso seus números tenham sido sorteados, é só fazer o cadastro no mesmo endereço eletrônico. O programa Nota MS Premiada utiliza os números da Mega Sena. Todos os meses, R$ 100 mil são divididos entre os acertadores das 6 dezenas e R$ 200 mil aos que acertaram na quina. Para participar, basta pedir a inclusão do CPF nas notas. Cada compra em Mato Grosso do Sul dá direito a 8 dezenas para o sorteio mensal. No último sorteio, no dia 30 de abril, dois campograndenses foram contemplados e cada um recebeu cerca de R$ 50 mil. É com você, Israel. Muito obrigado, Eduardo. Agora, gente, vocês participam da promoção e não conferem o resultado? Dá nisso. Sabe aquele site de busca? O famoso, né? Esse famoso? Coloca lá, Nota Premiada MS Resultado. Vai cair direto na página. Aí basta inserir o seu CPF para você conferir se você for premiado ou não. Lembrando que tem três lagoenses aí que pegou uma grana boa aqui, viu? Então, se você está participando, se você é desses consumidores que pedem para colocar o CPF na nota fiscal, saiba que todo mês você está concorrendo a prêmios em dinheiro, tá certo? Com tudo tão caro, o trabalhador não vê a hora de pôr a mão num dinheiro extra, não é mesmo? A boa notícia chega para quem faz aniversário em março e já podem sacar até R$ 1.000 no FGTS. Os trabalhadores nascidos em março já podem sacar o valor de até R$ 1.000 das contas do FGTS. Para quem é aniversariante de janeiro e fevereiro, o dinheiro já está disponível desde abril. A Caixa Econômica Federal deposita o dinheiro na conta Poupança Digital, usada para o pagamento de benefícios sociais e previdenciários. E desta forma, os valores só podem ser movimentados por meio do aplicativo Caixa Tem, que permite o pagamento de contas domésticas e também a realização de compras virtuais. Mas também é possível sacar o dinheiro em caixas eletrônicos ou realizar a transferência para outras contas bancárias. O seu Márcio Adriano é trabalhador de carteira assinada e vai sacar o dinheiro. O senhor fez o saque desse dinheiro? Ainda não. Pretende fazer? Pretendo. Agora, você me avisando, eu vou verificar isso aí. R$ 1.000? Sim, faz uma boa diferença, né? E pretende fazer o que com esse dinheiro? Comprar um presente para as mães, né? Vai aproveitar a data, né? Sim, tem que aproveitar, né? Com até R$ 1.000 na mão, colocar as contas em dia é a grande prioridade da maioria dos três lagoenses. Pagar as contas. Não é muito, né? São muitas? Muitas contas. Mas R$ 1.000 hoje dá para pagar todas as contas ou só uma aliviada, não é tudo? Uma aliviada, que dá muito, né? R$ 1.000 a gente nem faz tanta coisa. Faz não. Economia está cara, né? Muito caro. Tudo caro. Ajuda muito, hein? Eu vou ver atrás, eu vou dar uma olhadinha, porque eu tenho direito já também. Mas eu vou pegar ele. O que o senhor faria com esse dinheiro? Muita coisa, hein? Pagar a conta? Pagar a conta. Primeira coisa, muito. Só conta mesmo. O dinheiro vai ser liberado em etapas. Desde esta quarta-feira, o dinheiro está liberado para os nascidos em março. Na quarta que vem, libera para os aniversariantes de abril. Trabalhadores nascidos no mês de maio recebem dia 14 deste mês. Depois será a vez dos aniversariantes de junho, julho, agosto e setembro, que vão receber os valores entre 18 e 28 de maio. No mês de junho, o FGTS será liberado para os nascidos entre outubro e dezembro. O outro ponto a que o trabalhador precisa ficar atento é quanto à retirada do dinheiro. Os valores estarão disponíveis somente até o dia 15 de dezembro deste ano. O trabalhador tem a opção tanto de sacar quanto de transferir a grana extra. Mas caso não tenha esse interesse, calma. O dinheiro vai voltar para a conta vinculada do FGTS depois dessa data. O dinheiro não movimentado volta a ser restituído ao FGTS com correção pelo rendimento do fundo de garantia correspondente ao período em que ficou parado na conta poupança digital. Para saber se receberá automaticamente o dinheiro ou se precisará pedir o saque, o trabalhador deve fazer uma consulta virtual. O processo pode ser feito tanto no site fgts.caixa.gov.br quanto pelo aplicativo FGTS. Prestou bem atenção? Pois é. Depois fica o dinheiro parado lá e você reclamando que não tem dinheiro. Igual o prêmio, né? Vai, cadastra o CPF, ganha e não saca. Aí depois fica reclamando que não tem dinheiro. Preste atenção. Vai lá, consulta. A Tati deu detalhado aí certinho os meses, as datas que serão depositadas. Se você tem conta na caixa, já vai creditado na hora. Tá bom? Amanhã, gente. É amanhã. Nossa, cada vez que eu chego mais... Cada vez que eu chego mais... Cada vez eu fico... Oi, Israel. Uma pergunta que não quer calar. Vamos falar de explosão. Não, não, não. Deixa eu fazer uma pergunta aqui, ó. Explosão de prêmios. Explosão de prêmios já é uma promoção. Tem muito tempo aqui no grupo. Sensacional. E nesse tempo todo aí tem a pisadinha. Você já aprendeu a dançar? Não. Por que não? Porque eu tenho paralisia no quadril. Infelizmente eu sofro. Infelizmente também é uma paralisia que não me dá direito a aposentadoria. Israel, mas vem aqui. É duro. Deixa eu te falar uma coisa. Lá no Taboadão, você dançou. Dançou. Eu vi que você dançou. Aí, ó. Existe uma regra... O Ricardo, nosso cinegrafista, que tá aqui falando que no Jardes e Jardes, ele também dançou. Ó, eu vou... Conta. Existe uma regra de que os rolês, como vocês falam, né? De que Vegas, o que acontece em Vegas, morre em Vegas. Mas eu só perguntei. Agora a bonita aqui, ela conta só pra nós. Pra nós, só pra nós dois. Não, ninguém sabe. É só eu e você aqui, ó. Gente. Você dançou a pisadinha, amigo. Ele dançou, gente. Ele sabe sim. Sabe sim. Gente. Vamos falar da promoção. O chefe tá assistindo, inclusive. Abraço. Um abraço, chefe. Tá nos acompanhando. Sim. Vou manter respeito. Programa de família. Não, mas é respeito. Eu só perguntei se você sabia dançar a pisadinha. Não, que eu tenho paralisia no quadril. Tem que enganar eu. Inclusive, inclusive, eu já até procurei uma escola de dança. É? Pra melhorar esse meu problema, porque eu realmente, eu acho bonito, quem sabe, dançar todos os ritmos, inclusive a pisadinha. É bacana. É bacana, claro. Mas eu não consigo, não sei. Você vai aprender. Você vai aprender. Vamos lá, Márcia. Vamos lá. Ó, gente. Amanhã, a partir das 11 da manhã, acontece esse sorteio que vai ser um sucesso. Quer dizer, essa promoção já é um sucesso, né? Parou Três Lagos. Foram tantos prêmios, gente. Olha, foi secador, chapinha, liquidificador, batedeira, churrasqueira elétrica, mixer, dinheiro. Ai, nossa, muitas coisas. Viagem. Garrafa térmica. Capacete, bola, brinquedo. Nossa. Patinete. Patinete. Muitos prêmios. Carrinho. Carrinho também. Tinha um carrinho aqui que o nosso cinegastete ficava olhando com vontade de ganhar. É, mas o prêmio é pra você. É pra você ir de casa. Então, ainda dá tempo hoje de você comprar nas empresas participantes, preencher o seu cupom e amanhã, às 11 da manhã, aqui na TVC, agora acontece o sorteio. É um carro zero quilômetro, viu? Vem aí, RCN Esportes. Não sai daí, não. Continua aqui com Israel. TVC Adora. Aniversário 39 anos, Tadimo. Aproveite as melhores ofertas e passeios.